Eu sou o professor Rubens Faria, da equipe de Química e Ciências da Natureza do Cusim, e venho aqui para falar um pouco dessa tragédia indescritível que aconteceu hoje no porto em Beirute, no porto em Beirute, no Líbano, dia 4 de agosto de 2020, um ano que já está sendo bastante difícil, e venho falar um pouco de alguns aspectos químicos que estão sendo especulados em toda a mídia, tanto lá fora quanto aqui no país, não dá para cravar, não dá para falar com certeza, então aqui eu vou abordar, vou mais falar sobre as especulações químicas do que efetivamente o que aconteceu. Não sabemos, haverá perícias, estudos, entendimentos, ao longo dos dias isso será elucidado, esperamos, ficamos muito tristes pela tragédia inarrável, normalmente, com as pessoas envolvidas, possíveis mortos, enfim, situação bastante trágica. Tudo bem, ao que vimos, tudo versa em torno da combustão, o que é a combustão? É a reação entre um combustível e um comburente, o combustível é aquele que pega fogo, o comburente a gente pode entender como aquele que faz queimar, rápida e exotérmica, exotérmica que libera calor e geralmente vem acompanhada de luz visível. O que observamos na tragédia de hoje foi uma detonação, chama-se detonação geralmente quando você tem uma combustão extremamente rápida, violenta, supersônica e que é acompanhada de uma onda de choque, isso tudo pode se perceber que ocorreu ali no episódio, infelizmente. Para ilustrar aqui uma equação de uma reação de combustão, a combustão do CH4, que é o hidrocarboneto, vamos lembrar que o petróleo, o petróleo é formado por uma mistura de hidrocarbonetos, do petróleo muitos hidrocarbonetos são retirados, o metano, não no caso do petróleo, ele está mais presente na forma de gás natural, onde o principal componente é extraído como combustível fóssil, assim como o petróleo, o gás natural é um combustível fóssil, é uma fonte de energia não renovável, onde o novo gás natural, o principal componente é o CH4, é o metano, o metano que queima, muitas pessoas podem ver a queima, a combustão, queima e combustão fóssil, nesse sentido do metano dentro das próprias casas, quem tem gás encanado, aquele que já vem em uma continha, não compra o famoso botijão de gás, ele já vem encanado, chega direto ao fogão, é o metano que queima ali. Ele é o combustível e a reação entre ele e o O2, o gás oxigênio, esse mesmo, do ar. Ele é o comburente, o gás oxigênio, o O2. Só uma coisinha a mais, o comburente, em uma reação de combustão, ele também é chamado de oxidante, e não necessariamente é sempre o oxigênio e o gás oxigênio, mas as mais comuns, porque são aquelas que estão no nosso dia a dia, e são aquelas que estão cobradas, os principais vestibulares, as principais provas, que é o que nós também estamos interessados. Esse cálido pode ser chamado de oxidante. Por que oxidante? A reação de combustão é uma reação de oxirredução. Calma, tudo isso vocês verão lá na frente, no curso ainda. Então tem um chão aí para percorrer. Vamos atropelar. Só comentando. O O2 é um poderoso oxidante. Então ele faz, nesse papel, ele faz alguém reduzir. Ou, grosso modo, só que por hora, ele faz alguém queimar. No caso, ele faz o CH4 queimar e entrar em combustão. Sem o comburente, não há essa combustão que eu estou mostrando para vocês. Temos os produtos da queima, o gás carbônico e a água. No caso aí, uma queima completa, aquela que gera gás carbônico, CO2, está legal? Não confundam com CO, monóxido de carbono. Bom, estamos falando de detonação. Então, estamos falando de uma reação que ficou evidente. Para quem não viu, eu vou mostrar aqui o vídeo, que ele é curto. Extremamente impressionante. Imagens chocantes. Vou colocar som aqui. Vamos lá. É só carregar aqui, vou direto ao Twitter. Vou colocar aqui para vocês uma tela maior. E então, vamos lá. realmente impressionante não tem nem o que dizer imagine-se a devastação das pessoas que estavam nesse entorno deve ter sido algo horripilante bom, falando um pouco então do que ali pode se especular, do que estão especulando nesse vídeo que você acabou de ver no início lá, já já estavam ocorrendo algumas explosões ali, uma queima bastante intensa, de repente tem um grande boom olha a especulação que tem a ver com focos de artifício por quê? porque temos aí um grande evento que no islamismo é o ramadã e talvez talvez, não é só talvez estou aqui novamente não, com certeza havia uma grande quantidade de focos de artifício ali estocadas naquele porto por algum motivo talvez vamos usar pausas provavelmente como acontece aqui no Brasil no Rio de Janeiro coloca-se focos de artifício em balsas no ar até para evitar acidentes e realmente focos de artifício são realmente muito perigosos muito perigosos as indústrias que têm certificação para trabalhar com isso trabalham em verdadeiros bunkers de guerra para que se ocorra alguma coisa lá dentro isso não não saia para a vizinhança quem não não tem essa todos os alvarazes todas as licenças para trabalhar com isso trabalha de maneira clandestina pode causar acidentes devastadores e já aconteceram alguns no Brasil com empresas que eram clandestinas infelizmente mas o que tem a ver o fogo de artifício com isso também existe um link que também está sendo especulado nos fogos de artifício o oxidante que detona que ajuda a detonar aquela combustão é o nitrato seria um nitrato mas o mais usado é nitrato de potássio fala-se muito nitrato de sódio N-A-N-O-3 mas prefere-se na verdade na indústria o K-N-O-3 nitrato de potássio porque ele agrega menos água tem desespero no fogo de artifício ficar molhado porque ele é hidroscópico o nitrato de sódio então usa-se mais o de potássio um pouco menos isso é misturado a combustíveis geralmente orgânicos coloca-se também alguns metais que também são muito combustíveis um pó muito picadinho muito pequenino um pó muito limpo como esse magnésio enfim e além disso aquilo que é o bonito nós queremos ver aquela coisa colorida nos céus para isso adicionam-se sais inorgânicos de diferenciados metais e são esses metais esses sais inorgânicos que vão nos propiciar aquelas luzes maravilhosas e por que que isso ocorre vamos lembrar um pouquinho lá do começo do estudo do átomo já estou falando aí do átomo pelo modelo de Bohr que é o modelo quântico onde os elétrons estão em estados quânticos definidos e isso você teve em aula aqui o laserzinho é uma excitação eletrônica que vai nos fornecer essa cor dos fogos de artifício conforme se afasta do núcleo a energia cresce e o que ocorre quando um átomo e aí em metais isso é o que vai ser interessante para nós nos fogos de artifício quando um elétron recebe uma uma determinada quantidade de energia um quanto de energia específica ele se excita e ele passa para camadas energéticas de maior quantidade certo porque a energia cresce do núcleo para fora do átomo e esse elétron salta digamos assim só que essa excitação é breve ele perde essa energia para voltar ao seu estado fundamental quando ele volta ele elimina essa energia na forma de luz e muitos átomos quando fazem isso emitem luz visível e essa luz visível que é interessante para nós nos fogos de artifício então se esses fogos possuem sódio e geralmente eles vão ter sódio que está empreguindo em tudo o nosso planeta já vai dar uma coloração amarelada você pode ver isso na boca do seu fogão se você está com um fogão totalmente regulado emitindo um tacaba do gás a chama do seu fogão é azul aquela chama que sai lá se você jogar um pouquinho de sal em cima dessa chama você vai perceber que ela dá umas faístas amarelas fica amarelado você vai colocando sal de cozinha vai ficando amarelado porque você cozinha você tem cloreto de sódio você tem o sódio aí ele torna a cor da chama amarelado alguns fogos que tem uma coloração vermelha usa-se sais de estronço fogos azuis usa-se sais de cobre e assim tem N um leque muito grande de opções então falando né fiz uma parte mas focando agora na questão do nitrato nitrato que é o agente aí nessa coisa toda da da explosão que nós vimos quem desse nitrato pra te falar a verdade nós temos aí um ator que está sendo suscitado né que é um nitrato de amônio é um outro tipo de nitrato é um nitrato que ele por si sofre ele sofre uma decomposição em temperaturas mais elevadas a partir aí de uns 260 graus se ele for estimulado a essa temperatura isso pode ser bastante complicado porque ele pode se decompor gerando gases com N2O e água na forma de vapor isso pode ser bastante perigoso dependendo do ambiente principalmente se tiver um ambiente enclausurado é que venha a enfrentar pressão então suscita-se que pode ter a ver com isso por quê? o nitrato de amônio é muito utilizado como fertilizante então pode ser pode ser numa com verdura ali como como é um porco pode ser que havia uma quantidade elevada de fertilizantes estocados e com uma detonação prévia que já teve né você já tem uma e também são concessores vão abrir lá na frente aquele primeiro fogo que você vê no vídeo coisas ali já meio que expurdindo uma temperatura que já estava ali enorme muitas coisas podem acontecer você tem uma decomposição desse nitrato de amônio enfim mas parece que para ser daquela magnitude tem que ser algo um pouco maior acredito né simplesmente conjecturando por quê? o nitrato de amônio é usado na propulsão de foguetes aqueles tais combustíveis sólidos de foguetes muitos levam o nitrato de amônio muitos explosivos podem levar o nitrato de amônio então ele é já considerado muito perigoso tanto perigoso para se manusear quanto para se estocar é um sal lembrar que é um sal inorgânico então tem aqueles aspectos que você conhece cristalino sólido quebradiço geralmente em grãos esses aspectos que você já conhece então ele é muito perigoso e pode ser que graças a tudo todo esse contexto a desgraça veio a rebolto infelizmente ele é usado tem uma curiosidade há uma mistura muito conhecida para explosivos chamado de anfo que vem ali do inglês de amonio nitrate fuel oil então é o nitrato de amônio óleo combustível vamos assim daí a sigla anfo o que é isso torna-se um combustível detonador de grande capacidade quando o nitrato de amônio é misturado a óleos orgânicos olha de novo aqui ó CH a gente tem o X porque pode ser variável e eu tenho novamente o hidrocarboneto pode ser óleos combustíveis pode ser o próprio óleo diesel poderia ter naquele porto poderia ter resíduos de petróleo que são misturas que é uma mistura de hidrocarbonetos então não sabe o que havia ali a mistura disso aqui é extremamente perigosa e pode ter detonado e aí tem vários tipos de subprodutos aqui é uma equação não balanceada você tem liberação pode ter liberação de gás nitrogênio de uma vez você tem liberação pode ter liberação do gás carbônico de uma vez pode ter a liberação vai ter a liberação da água e além de tudo isso mais importante a grande onda de choque que abateu o peito ok infelizmente vivenciamos mais uma tragédia em 2020 não esquentem a cabeça com essas reações é bom ter em mente que os nitratos muitos são usados de maneiras perigosas são de artefatos de fogos de pólvora apesar de que tudo parece que em química tudo é perigoso vai fazer mal o nitrato de amônio nós utilizamos francamente como fertilizante é muito necessário às nossas plantações nem tudo é ruim é danoso tem que sim sempre se tomar cuidado eu costumo dizer sempre até a água fervendo é perigoso se você colocar a cara isso aí pode vir nos seus olhos isso pode ficar até sério isso pode acontecer até a água tem que se tomar cuidado bom infelizmente aqui para finalizarmos duas imagens do twitter para vermos como ficou esse é o porto dá para naquele vídeo lá anota-se isso aqui parece ser um prédio parece ser um silo guarda tem vários portos geralmente guarda cereais açúcar enfim não dá para saber se lá havia um estoque de outras coisas como fertilizantes e a foto também do twitter de como ficou reparem aqui ao fundo o prédio da foto inicial então é isso infelizmente lembrem-se muito cuidado ao mexer com produtos que é ruim falar produtos químicos porque a água é química né gente tudo é químico erradão mas o que falam né quando falam para ir cuidar com os produtos químicos realmente se tem que tomar muito cuidado até dentro de casa se deles pode acontecer olha o tamanho da tragédia sabe-se lá quantos mortos infelizmente vamos contabilizar é isso espero que tenham entendido e aprofundem-se sobre o assunto se tiverem curiosidade mas dos aspectos do vestibular é ali vamos manter não vamos esquecer das combustões que isso é um assunto é um assunto que sempre está em foco tá legal muito obrigado valeu gente